Quero cumprimentá-lo pelo grande pronunciamento e pela leitura que faz sobre todos os atos que estão ocorrendo no país e sobre esse momento de renovação que é tão importante, novas lideranças, que os jovens possam exercer cidadania e participar ativamente do processo político partidário. E quero comentar o deputado Cury pelo seu trabalho que realizou em São José dos Campos, juntamente com o Emanuel Fernandes, um grande exemplo de administração, uma administração que marcou São José, tanto é que agora voltou com a liderança nova, mas o PSDB voltou a governar a cidade, uma capital do Vale do Paraíba, que é São José dos Campos, e que hoje é administrada muito bem pelo PSDB. Mas isso é importante, caro deputado Eduardo Cury, também que possamos fazer o nosso partido, a renovação, as prévias, as discussões internas, eleição, sem ampliar os mandatos, tanto dos municípios, dos diretórios municipais, estaduais e também do nacional. É importante que essa discussão e essa renovação no comando da legenda, tanto nos municípios, estado e no nacional, isso faz com que mais jovens participem, e isso é importante para a vida partidária. Por isso eu quero cumprimentá-lo e dizer que fazemos um trabalho aqui também, na Câmara dos Deputados, com o Parlamento Jovem Brasileiro. Em setembro teremos mais uma edição, e com isso trazendo jovens do ensino médio para que venham à Brasília conhecer de perto como é feita uma lei, como é a legislação, conhecer a casa, não só pelo que ouvem pela mídia nacional, mas conhecer o trabalho de deputados sérios, deputados competentes, como a vossa excelência, senhor deputado.